Morada no sertão Um garrote holandês Um cachorro vira-lata E um gato siamês Uma vaquinha malhada Na represa os meus piaus Tenho vários pé-de-uva Tenho lindo parreirão De manhã, quando levanto Procuro o galo carijó Logo encontro o danado Ciscando lá no paião Tenho várias laranjeiras Vários pé-de-jequitibá Morada dos meus canarinhos Morada dos meus sabiás Lá bem perto do portão Tenho vários pé-de-rosa Das roseiras que eu plantei A vermelha é mais formosa Eu também plantei por lá Muitas mudas de jasmin Que ajuda a perfumar Esse meu lindo jardim Tenho uma namorada Mora longe do sertão Quando a saudade me aperta Minha arma é o violão Eu arreio meu cavalo Saio cortando o estradão Vou pra lá matar a saudade Que está no coração Quando chego de viagem Ela está a me esperar Desço logo do cavalo Vou correndo te abraçar Ela tem a cor do jambo Tem os olhos da cor do mar Ela é a moreninha A mais bonita do lugar Que está no coração Eu morro Eu vou conseguir Eu vou conseguir